Música 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 Adua o marzo negue, urgeche aștadê, Tugup tugup yeilamai, sibil gos aștadê. Adua o marzo negue, urgeche aștadê. Tugup tugup yeilamai, sibil gos aștadê. Emeligo, abulê, 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 setelil Abulê, se bom, que tu não voto nesta chivir Emeligo, abulê, 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 setelil Abulê, se bom, que tu não voto nesta chivir Emeligo, abulê, se bom, que tu não voto nesta chivir Emeligo, abulê, se bom, que tu não voto nesta chivir Emeligo, abulê, se bom, que tu não voto nesta chivir Abulê, se bom, que tu não voto nesta chivir Emeligo, abulê, se bom, que tu não voto nesta chivir Abulê, se bom, que tu não voto nesta chivir